Fáquem-me rei Isto é cultura da rua Que é para os palos, para o céu Numa sintonia anatómica Que o sternocleidão mais doideu São vossos, são verbos, são verdes, são veias São vidas simbioses Lutas de galo, competitivas Abrem-se as portas do jogo Vem mostrar do que és capaz Tente apelidas de as Na cultura dos dois H's Todos temos dicas fixas Movimento em alta Estende a passadeira vermelha Bem-vindo à ribalta Quero saber de onde vens Quais os pisas com valor O teu spot é cliché e pulpits Não fazem orador Com artistas da parada Atitude profana São pesos pesados Elefantes em lojas de porcelana Diferentes perspectivas Nas dicas das nossas cantigas O problema não é o nosso rap São as nossas vidas Não vou entrar em discussão Pelo filmes que tens passado Mas eu sei o que fizeste No refrão passado Qual é o motivo? Falo com sentido Traz a tua afirmação E serás consentido Podemos ser postos ou postos Mas em simbiose clara Porque há mais que no assunto O que nos separa Diz-me qual é o motivo? Qual é o consentido? Traz a tua afirmação E serás consentido Podemos ser postos ou postos Mas em simbiose clara Porque há mais que no assunto O que nos separa? Vê como é fácil entrar em discussão acesa Com os diferentes argumentos Cada um põe sobre a mesa Diferentes estilos Visões sobre a postura Na cultura Faixas de intervenção Vertivas ou de censura Não sou lápis azul Mas sou na lista da escrita Critico e criticado Assassino e vítima Hipópe é liberdade Não te posso dizer que não Mas depois traz essas faixas Usas a expressão Como justificação Juízo em causa própria Não tem espírito crítico Não sei se há só a própria argumentação Não te deixes iludir Reflete a essência da vida Traz o amor e o ódio Que é e equilibra Conta com tudo e com todos Traz mais pontos para os contos Assina a vida com a escrita Com unhas que cria novas pontes Aponta para o cume com o volume Ninguém ficará indifereno Contra tudo e contra todos Juntos como sempre Diz-me qual é o motivo? Falo com o sentido Traz a tua afirmação E serás consentido Podemos ser postos ou postos Mas em simbiose clara Porque há mais que no assunto O que nos separa Diz-me qual é o motivo Falo com o sentido Traz a tua afirmação E serás consentido Podemos ser postos ou postos Mas em simbiose clara Porque há mais que no assunto O que nos separa Não estou a talhar para superstar Bifo nem drama A minha música é oxigenada Apaga a minha chama Sinto uma estrela no céu Sou a luz na sombra De um rapper Que é melhor do que eu Não entro em corridas de hipopótamos Para a love fame So, fuck that player I love the game Traça as tuas regras Eu sigo por outra escola Sentámos na mesma sala de aula Com diferente professora Filhos da mesma semente Com diferentes ramificações Propósitos, semelhanças Conflitos, divisões Somos reflexo em nexo Eternidade, o momento Adorados para sempre Para sempre no esquecimento Parte do mesmo todo Com uma letra do alfabeto Digitadores do pensamento O verso incompleto O ódio às vezes unifica A liberdade por vezes prende O amor nem sempre nos une Porque a cor do sangue vem Diz-me qual é o motivo Falo com sentido Traz a tua afirmação E serás consentido Podemos ser postos Opostos Mas em simbiose Clara Porque há mais Que nos une Do que nos separa Diz-me qual é o motivo Falo com sentido Traz a tua afirmação E serás consentido Podemos ser postos Opostos Mas em simbiose Clara Porque há mais Que nos une Do que nos separa Fuck hip hop Fuck hip hop I love hip hop But fuck hip hop But I love hip hop